A partir de hoje, 246 planos de saúde de 26 operadoras estão com a comercialização suspensa. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, desde o ano passado, o monitoramento dos planos de saúde já foi feito seis vezes. E os resultados são divulgados a cada três meses. Os planos de saúde que tiveram a comercialização suspensa descumpriram os prazos estipulados pela Agência para a Realização de Consultas, Exames e Cirurgias, ou negaram cobertura indevidamente. Ainda de acordo com a ANS, de março a junho deste ano, foram recebidas mais de 17 mil reclamações. Para saber a situação dos planos de saúde e das operadoras, acesse o www.ans.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.